A Caverna do Invocador de Espíritos Para acessar essa caverna você irá precisar de uma chave espada de pedra. E ela é bem difícil também. Beleza? Então é isso aí. Não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Bora lá! A Caverna do Invocador de Espíritos Para acessar esses Cobra Calls ali no canto. Senão ele não vai parar de tacar inimigos em vocês. A Caverna do Invocador de Espíritos 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 A Caverna do Invocador Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.